O Supremo Tribunal Federal deu mais uma demonstração de seu cuidado com a ética na política ao decidir, embora interrompido por um pedido de vistas, que réus em ações penais não podem figurar na cadeia sucessória da Presidência da República. Acredito que essa decisão terá importantes desdobramentos no futuro. Nada disso é lide o fato de que mais de dois anos e meio depois do início das primeiras investigações contra políticos na Operação Lava Jato, a lista de inquéritos aberto no Supremo Tribunal Federal cresce, mas as decisões da Corte relativas aos casos de corrupção envolvendo parlamentares e ministros não seguem o mesmo ritmo. Nenhum político dos mais de 90 investigados foi condenado até o momento e apenas três parlamentares já respondem a ações penais no âmbito do Supremo. Não é esta uma posição isolada. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, admitiu a lentidão dos casos no Supremo Tribunal Federal. A culpa, ressaltou Janot, não é da própria Corte. O Tribunal não foi feito para formar processo. O Tribunal foi feito para julgar recurso. Quando se inverte a lógica, fica mais lento mesmo, admitiu o Procurador-Geral da República. O STF, na opinião de Janot, está fazendo o que pode. Nem por isso deixa de haver uma forte pressão da opinião pública, manifesta inclusive na mídia nacional. Só na Lava Jato, o STF conduz ao menos 50 investigações, aí incluídos inquéritos, denúncias e ações penais. Mesmo com o trabalho formalmente considerado em dia, a fila de casos da Lava Jato a serem decididos pelo Supremo aumenta. Enquanto isso, na primeira instância, há denúncias que são oferecidas, recebidas e julgadas em quatro meses. Caso de uma investigação que envolvia um ex-parlamentar com um publicitário, na média, a sentença leva de seis meses a dois anos para sair, após a denúncia. Isso é percebido pela opinião pública. A diferença entre a tramitação dos processos na primeira instância e na última instância. O STF tem ao menos 38 investigações sobre a Lava Jato em curso, com alvo em 91 pessoas. Em sete desses inquéritos, a PGR já ofereceu denúncia e aguarda a decisão da segunda turma do Supremo. Entre eles, há ao menos três senadores da República, colegas nossos, a quem interessaria, se possível, é claro, serem inocentados dessas acusações, caso não se fundamentem as denúncias. Ao menos oito investigações com base na Lava Jato, mas não relacionados ao escândalo na Petrobras, tramitam no STF, distribuídos entre gabinetes de outros quatro ministros, além de teoria. Ao menos cinco inquéritos já foram arquivados, dois remetidos ao juiz Sérgio Moro e um encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal. O Ministério Público contabiliza ao menos 81 inquéritos, com 364 investigados e 17 denúncias oferecidas. Os números da Procuradoria, no entanto, consideram casos arquivados ou remetidos a outras instâncias após a perda de foro privilegiado. Não se trata apenas da Lava Jato. Um grupo de 30 inquéritos sobre parlamentares com foro privilegiado, no Supremo Tribunal Federal, tramita há mais de seis anos sem desfecho. São os casos mais antigos no Tribunal, segundo levantamento a partir de listagem fornecida pela Corte. Destes, sete estão há mais de dez anos inconclusos, como é o caso contra um senador de Roraima. Aberto pela Polícia Federal há quase 14 anos, o inquérito conta com gravação entregue por uma comissão de assentados na Reforma Agrária, na qual o então prefeito do Cantar havia dito a um empreiteiro que receberia uma comissão de 10% sobre recursos liberados e que um senador de Roraima também receberia um percentual por emendas destinadas ao município. Apenas ano passado, em 2016, o STF autorizou quebra do sigilo bancário. Os resultados estão sendo analisados pela Procuradoria-Geral da República. Na verdade, pode-se duvidar de que esse processo chegue a uma conclusão. Ninguém mais está acreditando que isso seja efetivamente concluído a investigação, dado ao longo de 14 anos que esse processo se arrasta. Esse é o problema que nós enfrentamos. Há sim, uma lentidão. Fazemos aqui uma cobrança. A opinião pública se vê diante de uma espécie de enigma. Na primeira instância, os processos andam com rapidez, como se espera do Judiciário. Mas, na mais alta corte, na mais alta instância, o mesmo não se repete. Tudo isso conduz a uma percepção de impunidade negativa para a imagem do Judiciário e de todo o nosso sistema político. Era isso, senhora Presidenta. Muito obrigada.